galera chegamos aqui no ponto aqui vocês viu só que olha que estranho ali galera tá vendo ó a beirada ali tá tudo macetada velho é doido tá vendo ali ó ó um trio ali só que parece foi que eu vou cortar de facão rapaz será que tem pescador vindo aqui você acha ó galera vamos fazer pescaria aqui ó tá vendo as varona aqui já tá no jeito um pra cima meu deus do céu galera rapaz eu tava falando não pode um guapé desse não pegar um beijo galera é muito grande meu deus do céu velho eu tava falando aqui agora pensei comigo aqui não sei nem se vocês não falei velho não pode um guapé desse não pegar uma traíra rapaz deus falou a mim olha eita bexiga é muito grande velho rapaz galera vamos pegar mais que eu acho que eu vou fazer um frito aqui na beira do rio acompanham nessa aventura oi velho é grande hein vem que os cara falou que tava saindo umas grandes aquele primeiro guapé que eu mostrei pra vocês lá eu fiquei lá uns 40 minutos rapaz mas não deu nada tá ventando demais ó pra vocês verem e a água tava fria fria cara eu não sei a temperatura subiu só que a água deu uma esfriada mas olha o tamanho da criatura pescaria de traíra no varão de bambu galera pescaria raiz hein agora eu animei você tá doido galera o lugar que eu vou trazer vocês é aqui ó eu também nunca vim mas pelo jeito o lugar é filé é isso aqui não é nada não vocês vai ver ali em cima do barranco depois é uma sangra aqui ó vamos ver se nós consegue guardar o barco aqui dentro aqui por causa do vento aí ó aí deu bom agora vocês vai ver o lugar é ali ó mais pra cima lá vocês vai ver a gente fica meio cabreiro né galera quando deixa eu virar a imagem aqui pra vocês irem vendo junto comigo ó tá vendo ó o lugar aqui ó é um lugar filé ó tá vendo ó e olha o que que eu achei aqui velho olha só que top quer ver ó uma armaçãozinha de ferro tá vendo ó a panela vai caber aqui certinho ó ó que show e ó você tá vendo ali ó um trio que vai pra lá ó 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 Tchau. Eu sempre carrego arroz, galera. Pra vocês verem, ó. Sempre carrego. Tá vendo? Dentro desse baldão. Só pra mim dá. Galera do céu. É outro... Olha, eu gosto demais disso aqui, hein. Você tá doido da cabeça. O negócio é o seguinte, agora eu vou... Até que o arroz fica pronto, agora eu vou limpar o peixe. Porque esse fogo aqui, eu acredito que o arroz é 10 minutinhos. Tomara que na hora que a gente acabar de fazer essa refeição aqui, almoçar, o vento já dê uma parada. Galera, só pra vocês verem a traíra. Eu peguei aquela hora lá, tá vendo? Linda, né? Acabei de limpar ela ali no rio já. Agora eu vou filetar a bicha pra nós fritar ela. Olha, tá viva ainda. Tá morta, olha. Do outro lado a mesma coisa, ó. Quieta, tá doida. Oxi. Ó. Até os nervos contraindo, galera. Eita, bichiga. Ó, galera. Ó. Bem retalhadinha, hein. A cabeça eu não vou comer não, porque é muita carne. Minha avó é endóida, que minha avó só gosta de cabeça de peixe. Jogar ali no rio, ali, ó. 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 Ó, galera. Olha. Só pra mim, ó. Dá filé. Temperinho pronto. Tem que ficar esperto com o bicho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Ó. Ave Maria, galera. Só pra mim, ó. Só pra mim dá. Mas tinha arroz que enchei essa panela ali. Sobrou mais de meia tapuarzinha pra fazer ainda, tá vendo? Que show, cara. Que show. Galera, o arroz praticamente já tá seco. Eu vou passar ele aqui pro fundo aqui, ó. Já vou colocar a panela do peixe. Agora ali ele acaba de chegar ali onde ele tá ali. Minha farinha de trigo tá acabando, rapaz. Olha. Que show, cara. Deixa aqui embaixo nos comentários se você gosta de fazer isso na sua pescaria. É top demais, galera. Eu acho que já tá pronto, hein. Vamos ver. Já tá quente. Ó. Olha lá. Ó. Ui. Você tá doido? E aí, Wagner. Essa fritada vai pro meu primo lá de Curumbá, pro meu pai, pro meu tio Jona, pro meu tio Mara e pra todos vocês, galera. Que vocês é especial, beleza? Todos vocês que tá acompanhando os vídeos que tá acompanhando os vídeos do canal, um beijo no coração. Essa fritada aqui é pra vocês. Queria que todos vocês estivessem aqui comigo pra provar um pedaço desse peixe frito. É fantástico. É fantástico. Fantástico. Ó, galera. Vamos virar o peixinho agora, ó. Ó. Galera, eu não é de dar água na boca, cuia. Ave Maria, ó. Foguinho de chão. Galera, eu acho que o peixe já tá pronto já, hein. Ave Maria. Galera, ó isso aqui. Fala pra mim quantos que você pagaria por um peixe frito desse. Olha que porçãozinha caprichada. Oita, dura. Rapaz, dentro desse balde aqui cabe coisa, hein. Aô, galera. Ó isso aqui, hein, moço. Galera, ó isso aqui. Queria que cada um de vocês estivesse aqui comigo. Porque, olha, deve tá bom, hein. Tô dando água na boca aqui. Cê, Tadu? Cê, Tadu, Cê, Tadu, Cê. Cê, Tadu, Cê, Tadu, Cê. Cê, Tadu, Cê, Tadu, Cê, Tadu, Cê. Cê, Tadu, Cê, Tadu, Cê, Tadu, Cê, Tadu, Cê, Tadu, Cê. Galera, acabei de almoçar, já ajeitei minhas coisas. Agora, apagar o fogo, ó. Agora sim Que comida boa Agora vamos lá no trio Ver o que é aquilo ali Que eu estou curioso Aí galera, vamos ver o que tem nesse trio aqui Por que está batido desse jeito Esse aqui é um perigo Rapaz Como eu falei para vocês aqui Esse fundo de fazenda aqui É bem mais chance de ter onça Esses bichos aqui, você vê Do que lá para o lado da ilha grande Porque elas vêm aqui por causa Dos bezerros, sabe Elas pegam os bezerros Rapaz, o trem vai longe aqui, moço Uia Dá um grito aqui Para espantar a onça Aô bicho Rapaz, não cabe mais trio não, moço Rapaz, eu aqui só de coisa Sem bota no meio desse mato Ah não, vou voltar Não dá para ir mais não Tinha que ter uma bota Galera, não dá para entrar nesses matos aqui Sem bota Ô meu Deus O cara não aguenta Uia Ah não, vou voltar Meu Deus Meu Deus do céu Rapaz Ah não, moço O trem não vai acabar mais não Rapaz Onde esses caras vão É doido É um perigo, cara Sem bota Nesses coisas aqui Ah não, vou voltar, galera Vou voltar e estou indo Poxa Poxa Rapaz 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 Já andei Já andei Ah não, não vou não Estou fora Só vou até nessa pinguela Aqui Olha Aqui tem uma pinguela Aqui Os caras põem aqui Fez uma ponte Está vendo Galera, eu sinto muito Eu também fiquei curioso Mas eu não vou mais não Porque é perigoso Cara, eu estou sozinho E olha Eu matei Não dá Isso aqui é loucura Vim até aqui Já foi loucura Mas deve ser alguma lagoa Alguma coisa Sinto muito Também fiquei curioso Mas não dá não Olha para vocês verem Olha o tênis Que o cara está Olha Se estivesse pelo menos Com a bota de borracha Não tem condições não Outra hora com a bota Eu entrei Mas sozinho E ainda de Praticamente chinelo Aí não dá Aí é loucura Você está doido Que nem eu falei para vocês Galera Olha a situação do caboclo Que eu vim pescar embarcado De chinelo praticamente Então no mato desse aí É loucura Sabe Jararaca Aquelas cascavel Urutu cruzeiro Deus me livre Então não dá Para enfrentar O mato daquele ali Eu já rodei um monte Aí dentro É loucura Sabe Eu também fiquei curioso Mas fazer o que Galera Eu vou finalizar A pescaria por aqui Beleza Está ventando Eu acredito Que não vai dar Para pescar mais Hoje não Está ventando demais Olha lá Para vocês verem Está vendo Está ventando demais Da conta Os guapé Ficam balangando Assim sabe Não tem como Pescar desse jeito aí Então vou finalizando O vídeo por aqui Queria agradecer demais Demais Você que ficou Até esse ponto Do vídeo Beleza Se não é inscrito Nem no canal Já se inscreve Para não perder Nenhum conteúdo Como esse É top demais Né Esses peixes fritos Na beira do rio Pescaria de traíra É show também Vou deixar aqui embaixo Galera O link do meu Instagram Beleza Me acompanha lá Estou postando direto Conteúdo lá também A gente bater aquele papo De pescaria Beleza Um forte abraço Fiquem sempre com Deus Até a próxima Valeu Tamo junto Tchau